Boa noite, agora temos aí os minutos a fazerem um treino bom junto 4 contra 4 E é que os jovens promessam se isto é pré-escolar Estou ali a perguntar aos pais Estou pré-escolar da escola Eu pensava que eram infantis São estes e depois sim os outros estão ali fora também Cuidado à direita a todos, toda a gente está para aí O jovem, o jovem para supor eles E é sim, pá E vaiam à Google, neto Tony Sandro Balelo Moreira Ou vaiam ao YouTube Tony Sandro Balelo E vaiam ao YouTube Tony Sandro Balelo Moreira E agora tchau, nós vamos chique Us vamos chique Us vamos chique Mas temos três minutos E agora a gente aparece Vamos lá. Vamos lá.